Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso querido mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste sabe que o programa é de prestação de serviços, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, você que nos assiste, se tem alguma dúvida sobre questões da parte do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, imobiliário, questões relacionadas ao empreendedorismo, questões tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp, dvd 051-985-946-773. E hoje estamos aqui para falar hoje sobre o direito do consumidor e quem está conosco é o doutor Santini. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio. Também aproveitar a oportunidade de mandar um fraterno abraço para o Machado Filho, né? Dizer que estamos com saudade deles, aguardando o seu retorno. Nós estamos tranquilos. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do dia, que é da nossa telespectadora Roselaine. Moro em Viamão, mas trabalho em Porto Alegre como empregada doméstica. Gostaria de saber como devo proceder, pois me foi cobrado indevidamente e ainda com juros, uma fatura já paga com o cartão de um supermercado. O vencimento do meu cartão é dia 10 de cada mês, mas eu pago sempre antes do vencimento. E agora o tal supermercado não quer me devolver o dinheiro e quer descontar na próxima fatura. Só que eu não quero comprar mais nada no cartão deles. Roselaine, vou me permitir e pedir licença, fazer um agradecimento primeiro, de responder a tua pergunta. O Fórum de Defesa do Consumidor lançou no dia 14, véspera do Dia Mundial do Consumidor, de março, um comitê de serviços públicos. Muito importante. Reúne aí aproximadamente 40 a 50 entidades que têm uma relação com esse assunto. Então, fazer um agradecimento especial, uma iniciativa do Fórum, mas com parceria com a Associação Comercial de Porto Alegre. E nesse nível de serviços públicos, a sociedade como um todo, ela, quando for avaliar o serviço público, a maioria dos serviços públicos são reprovados, com exceção de algumas ilhas de excelência. E aqui eu quero fazer uma justiça. Eu usei um serviço público da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Canoas, assim, nota mil. Então, quero estender aqui um agradecimento para a equipe do secretário Júlio, aliás, Altair Estelo e o seu substituto, Júlio Cardoso, Alexandra, Gabriela e Nasser. Assim, nota mil o serviço público dessa equipe lá da Secretaria Municipal de Canoas. Coisa boa. Voltando à pergunta da Roselaine, é muito interessante, aliás, ela já teve uma postura que eu iria programar. Quando o fornecedor nos atende mal, troca de fornecedor e avisa todo mundo e manda a pergunta para o consumidor em pauta, porque é mais importante. O artigo 42, parágrafo único, determina o seguinte, uma cobrança indevida é a obrigação, é o direito do consumidor ter a repetição do indébito em dobro e atualizado. Juros mais correção monetária. Então, esse é o primeiro procedimento, salvo caso o fornecedor justifica que foi um procedimento operacional por engano e não houve má-fé. Aí a gente também tem que perdoar. Mas, nesse caso, Rosiane, tu tem direito à devolução desse valor, que foi pago indevidamente, a maior, e atualizado. Para buscar esse direito, tem que entrar com uma ação no Juizado Especial. Se fosse em telecomunicações, tem uma norma administrativa que manda devolver em dobro o valor ao consumidor ou compensar em futuras, em faturas vincendo. Então, mas o procedimento dela está correto. Não tem que pagar, não tem que abater na futura fatura que vai vencer, teria que receber esse valor em dobro. Então, se ela quer fazer isso aí, e ainda ela pode, talvez, analisar, um direito a dano moral. O dano financeiro e a atualização desse valor em dobro, ela tem que pedir no Juizado Especial, no caso que ela mora em Viamão, através do fórum lá. Se é de Viamão, ela entra com um pedido, não precisa de advogado, porque o valor é pequeno, até 40 salários mínimos, não, aliás, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. De 20 a 40, tem que contratar um advogado ou um defensor público. Então, a Rosiliane procedeu já correto. Não quero mais cartão, não quero mais relação com esse submercado e avisa seus amigos que eles não respeitam o consumidor. Cancela o cartão e entra nas pequenas causas. Isso, exatamente. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador anônimo. Cumpriu um produto e já na primeira semana apresentou problemas. Fui até a loja e pedi que fosse trocado. Eles disseram que só fariam isso, isso seu produto, após retornar da assistência técnica, ainda apresentasse defeito. Está certo isso, doutor Santini? Olha, consumidor anônimo, tem vários artigos do Código aí que dá toda uma garantia legal para o consumidor. O artigo 12, 18, 19, artigo 26 e etc. Que fala sobre garantia, devolução ou substituição, devolução do dinheiro ou substituição do produto. Então, duas coisas importantes. Primeiro, analisar se o produto é essencial ou não. Se é essencial, tem que fazer a troca imediata ou devolução do dinheiro. Ponto. Exemplo de essencial, televisão, Jornal? Todo produto durável, que não seja pericível. Aliás, todo produto como assim, um laptop, um celular, um fogão a gás, uma geladeira, um... Enfim, qualquer eletrodoméstico, você tem que usar isso diariamente. Um aparelho respiratório para uma pessoa que precisa lá ser atendida ou ter auxílio em função de dificuldade de respiração, etc. Esse é um bem essencial. Então, esse tem que ser trocado na hora. Ninguém vai comprar um fogão para deixar lá na sala. Tem que usar todo dia. Celular, hoje é instrumento de trabalho, um laptop, mesma coisa. E aí, você tem dois tipos de garantia. A garantia legal e a contratual. No caso aqui, vamos aplicar só a garantia legal. Então, para produtos perecíveis, 30 dias. A garantia legal. Para produtos duráveis, 90 dias. Então, nesse prazo. Agora, se ela entrar com uma ação, qualquer consumidor que entrar com uma ação, digamos, por não cumprimento desses artigos do Código, ele tem o tempo de cinco anos quando entrar com uma ação no Poder Judiciário. O que ele fez? O fornecedor mandou para assistência técnica. Se não é bem essencial, está correto. Agora, assistência técnica, ela tem que cumprir o conserto, ou reparar o vício ou defeito do produto até 30 dias. Então, por isso que é importante, quando você tem uma garantia legal de um bem durável de 90 dias, você tem que ter a nota fiscal, primeira coisa. Segundo, leva para assistência, ordem de serviço, data de entrega, data da retirada. Aí, ficou 10 dias. Tá, voltou, apareceu o defeito e o mesmo ou o outro. Levou de novo para assistência. Então, vai somando. Quando fechar 30 dias, fechou 30 dias, deu para os fornecedores na cadeia como um todo. Então, se for produto essencial, eles têm que trocar. Se não for essencial, a assistência técnica tem 30 dias para consertar. Até 30 dias, que pode ser numa vez só ou no somatório de todas as ordens de serviço. Aí, chegou 30 dias, passou 30 dias, o consumidor diz, não quero produto mais, eu quero... Tem três opções. Aí, o artigo lá, 26, parágrafo primeiro, estabelece. Substituição por outro produto, com valor igual, o menor ou maior, e aí cabe um acerto de contas. Devolução integral do valor, que a maioria prefere a devolução total do valor pago, atualizado, corrigido, com juros e correção monetária. Ponto. E a terceira opção que ninguém escolhe, né? Ah, vou ficar com esse produto aqui com defeito, que não corrigiram, etc., com abatimento. Para quê? Então, ninguém escolhe. Mas são três opções que o artigo estabelece e a opção de escolha é do consumidor. Bom, temos aqui a pergunta do Matheus. Matheus, fiz uma compra em uma loja que me prometeu entregar em 15 dias. Já faz um mês e ainda não recebi nada. Tenho cobrado quase que diariamente da loja, mas sempre me dizem que será entregue no dia seguinte, o que não acontece. Posso desistir da compra e conseguir meu dinheiro de volta com juros? O que devo fazer, doutor Santini? Matheus, isso aí no artigo 35 diz que é descumprimento da oferta. Da oferta ao produto está embutida a condição de prazo de entrega. Então, o Matheus deve ter negociado isso, deve ter um documento, uma proposta, ou está na nota fiscal, etc. Ele, então, descumpriu a oferta. Bom, deu para a bola. O Matheus que vai escolher as opções, né? Então, o descumprimento da oferta tem que fazer a devolução de todo o dinheiro pago, atualizado, como a gente explicou na pergunta anterior, ao Matheus. Não tendo essa situação, e ainda ele pode, não tendo essa situação, registra esse fornecedor, e isso que é importante, Matheus. No PROCON, nos órgãos de defesa do consumidor, registra, porque é um mau fornecedor, ele fez contigo, vai fazer com outro, e aí tu pode ainda, e se ele comunica, que tu vai fazer isso aí, solicita a devolução atualizada do dinheiro, e não quer mais o produto. Ponto. Ele não devolveu, judiciário especial cível, né? Contra dano material, devolução do valor pago, por não cumprimento da oferta, e dano moral, porque teve uma série de frustrações ao Matheus, né? Que não foi atendido na sua demanda, e não foi cumprida a oferta daquele produto e o prazo de entrega. Ponto. Muito bem, ótimos esclarecimentos, doutor Santini, sabe tudo dessa questão de direito do consumidor, e a gente sempre aprende bastante com ele, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Fique aí com a gente, que já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você de casa que tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do trabalho, direito do consumidor, direito de família, direito imobiliário, questões sobre empreendedorismo, questões tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós, que nós vamos responder aqui no programa, juntamente com os nossos especialistas. No nosso e-mail, consumidorempauta.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, ddd 051-985-946-773. E aqui, hoje, estamos aqui, voltando, estamos falando sobre direito do consumidor, com o doutor Santini, nosso especialista nesse tema aqui no programa. Então, a primeira pergunta desse bloco é da telespectadora Letícia. Fiquei por mais de 10 dias sem o serviço de uma operadora de telefonia. Agora, recebi a conta do mês e fiquei surpresa em ver que o valor veio cheio na cobrança. Eles não teriam que descontar os 10 dias que não passaram, não prestaram o serviço contratado? Como devo proceder nesse caso? Não quero pagar por uma coisa que não recebi. É, a Letícia está invocando exatamente o que o Comitê de Serviço Público está tentando buscar. Fazer com que serviços públicos diretos ou concedidos, quem exercer o fornecimento de serviço público, ele, de qualquer tipo de serviço, ele responde independentemente de culpa, ele responde para um serviço eficiente, contínuo e com segurança. E telefonia e celular é um instrumento de trabalho. Ela ficou 10 dias sem esse serviço. Cabe aí, em alguma situação, e aí tem uma situação da terceira turma recursal do Juizado Especial do Distrito Federal, que acima de 10 dias, falta de um serviço como serviço móvel e de telefonia, cabe dano moral. Foi transitado e julgado. Isso é importante. Mas o que a Letícia quer é o bom senso. Quer dizer, eu pago 30 avos de serviço de uma telefonia por mês. 10 dias não tem. E aí veio a fatura cheia. O que ela tem que fazer? Denuncia na Anatel, essa operadora. Vou dar aqui o telefone. 32 30 19 01. Anatel, faça uma denúncia fundamentada. Anatel vai ter que registrar, porque... E vai ter que intimar a operadora. E não só denuncia, mas como pede o abatimento proporcional. Se ela quiser ficar só no campo administrativo. A outra opção, a Letícia pagou, vai entrar com uma ação no Juizado Especial, questionando a cobrança indivíduo, a indevida, pedindo a devolução em dobro daquela quantia e ainda dando moral. Olha, essa questão da Letícia é mais comum que a gente imagina. Infelizmente. É. A gente fica vários dias sem o serviço e na fatura vem com bem cheio. Tu liga lá para o número e fica uma hora no telefone, pega protocolo e no fim só perde tempo. E olha como o artigo 14 diz que o fornecedor, ele é responsável independentemente da culpa. Ah, foi sistema climático. O problema não é do consumidor, é do fornecedor. Então ele vai responder. E ela, a Letícia, ainda deve fazer um registro desse fornecedor, não só na Anatel, mas também no Procon. Muito bem. Temos aqui a pergunta do telespectador Nelson. Não sou motorista e não tenho carro, mas o meu neto me leva para todos os lugares que eu preciso. Posso, mesmo não tendo carro, solicitar credencial de idoso e colocar no carro do meu neto, que é um jovem, para estacionar em vagas dos velhinhos? Olha, em tese, Nelson, sim, porque o veículo está sendo usado, mesmo que o motorista é um jovem, mas está sendo usado para deslocamentos e atividades de um idoso. O idoso, o estatuto do idoso, a partir de 60 anos, no artigo 41 da lei 10.741, estabelece que tem que ter uma reserva de 5% das vagas de estacionamentos públicas ou privadas para o idoso. Onde é que o Nelson ou alguém da família tem que procurar? Detran. Detran tem um site, ele pode primeiro consultar, mas em tese, como o veículo é usado para servir um idoso, ele tem direito. E aí ele vai justificar essa situação, vai emitir o cartão de idoso e toda vez que ele se desloca com esse motorista jovem, vai botar ali, estaciona no lugar certo, bota ali em cima e o mesmo jovem saindo com o idoso para acompanhar e voltando, ele justifica que a pessoa não dirige, mas ele é contratado para servir uma pessoa idosa. Então, o direito, em tese, é alcançado pelo seu Nelson. Muito bem, muito bem. Temos a pergunta do telespectador Juliano. Estou com dúvida em relação ao orçamento de obras. Eu sou obrigado a pagar por eles, pelos orçamentos? Bom, primeiro a tese, orçamento, é uma tese importante que é recomendável. Não contrata nenhum serviço, nenhuma obra sem orçamento. Primeira coisa, para tu decidir se vai fazer ou não. O orçamento tem que ter valores da obra, valores do material, valores da mão de obra, prazo de entrega, condições de pagamento, etc. Isso é importante. Feito isso aí, faça um contrato com o fornecedor, além do orçamento. Então, o orçamento é uma obrigação assegurada no Código de Defesa do Consumidor, exatamente para contemplar todas essas informações e dar garantia para os dois, dois lados. Bom, tem algumas situações que o orçamento, para ser cobrado, tem que informar antecipadamente. E aí a gente decide se quer ou não quer. Ah, eu quero aquela empresa, mas tem que ter um deslocamento, é longe, etc. O orçamento está contemplando os custos de deslocamento. Se ele avisou, é legal. Caso contrário, não. Então, o seguinte, eu diria o seguinte, eu procuro sempre um orçamento que não tenha custo. E, claro, vou usar bom senso. Se o cara vem lá de Cachoeirinha fazer um orçamento na minha máquina de lavar louça, roupa, pô, o cara tem deslocamento. O cara vai dizer, Santini, eu já vou fazer o orçamento e já faço, se for o caso, uma situação em loco, já faço o serviço, mas cobro uma taxa. Ótimo. Mais a mão de obra, mais peça. Ponto. Tem que avisar, tem que avisar antes. Caso contrário, não contrata o orçamento. Hoje as empresas raramente cobram pelo orçamento. Até porque é um aspecto de concorrência. Mas sabe que, olha, no verão agora, que passou, né, o pessoal que faz manutenção de ar-condicionado, a maioria está cobrando para dar orçamento, porque tem uma demanda muito grande, né, quando eles começam já... É, aí é a lei da oferta e da procura, exatamente. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Comprei um produto de mostruário que, depois de dois meses de uso, começou a apresentar problemas. Fui até a loja e eles me disseram que não podiam fazer nada, porque era um produto de mostruário. Está certo isso, doutor Santino? Não, não está. Consumidor anônimo, não está certo. O artigo 26 do Código diz o seguinte, todo produto de mostruário ou não tem garantia legal. Tem garantia legal, porque quem dá essa garantia legal, no caso de um produto é 90 dias, né, não é produto perecível, 90 dias é o Código de Defesa Consumidora, é a lei. Então tem. É mostruário, não interessa. Ah, fez condições de preço menor, porque estava no mostruário, etc. Aliás, eu sou um consumidor de comprar produtos, principalmente eletrodomésticos, de mostruário. Normalmente o cara até dá 30% de desconto, 20 a mais do que a tabela, né, e eu como sei que tem garantia legal, não é porque estava no mostruário, é no momento que ele sai e a data vale exatamente a data que está na nota fiscal. Ponto. Então tem. Diz para ele o seguinte, tem garantia, fui orientado pelo consumidor em pauta, se o senhor não... eu tenho a nota fiscal, se eu não der, eu vou exigir meus direitos e vou denunciar esse fornecedor no PROCON. Ponto. Você sabe que eu tinha dúvida em relação a isso. Se ele não quiser pagar, manda fazer, pega a 3 do orçamento, depois cobra esse valor atualizado e ainda dando moral no juizado especial. Muito bem, muito bem. Eu achei até que talvez não tivesse garantia, mas é nada como assistir aqui e participar do consumidor em pauta para saber, estar bem informado. Temos aqui a pergunta da telespectadora Lídia. Estou precisando fazer a reclamação de um produto e não estou conseguindo encontrar a nota fiscal. Posso ir na loja a si mesmo que eles vão me atender? Poder pode. A Lídia pode. Pode ir lá conversar com o gerente. Eu levei o produto, tinha a nota fiscal, não encontro. Pode ter feito uma mudança, etc. E aí a empresa tem a obrigação legal de guardar notas fiscais de qualquer outro documento por 5 anos. Então, não tem um fornecedor que vai deixar de dar uma segunda via da nota fiscal. E por quê? Porque tem o risco de perder o cliente, por um detalhezinho que qualquer ser humano pode ter perdido uma nota fiscal ou qualquer outro documento. Então, é o seguinte, Lídia, vai lá, conversa com ele e solicita. E a Lídia ainda tem o site da Secretaria da Fazenda, tem que analisar e-mail, verificar se a nota fiscal não foi encaminhada por meio eletrônico. Então, hoje tem muito isso aí. Mas, em tese, Lídia, vai lá, conversa e mesmo que o produto não apresentou defeito, repõe a nota fiscal. Ponto. Se ele não fizer, não tem nada que obriga. Mas, tu pode, inclusive, fazer uma denúncia, porque se o cara está se negando a tirar uma segunda via, que não tem custo, pode fazer uma denúncia para a Secretaria da Fazenda dar uma chegada lá e verificar se não tem algumas. Bom, vamos para a nossa última pergunta. Temos aqui dois minutinhos para responder essa pergunta, Tô Santini, que é de um telespectador anônimo. Tive que levar para assistência técnica um produto que comprei há pouco tempo. Um dia após terem me entregue o eletrodoméstico, ele voltou a apresentar o mesmo problema, que era agora que haja troca, pois não confio no trabalho da assistência técnica. Posso ir até a loja e pedir a troca? Sim, em tese sim, porque se é um eletrodoméstico, ele se enquadra com o bem essencial. Aí não precisa levar na assistência técnica. Vai lá, pede a troca, pode até trocar de marca, porque, digamos que ele perca, tenha perdido a confiança naquele produto, naquele eletrodoméstico. Se for bem essencial. Se não for bem essencial, vale aquela resposta lá do início do programa, que aí ele tem que aguardar 30 dias esse produto na assistência técnica, seja numa vez ou em várias vezes que ele levar na assistência técnica, mesmo que ele tenha perdido a confiança nessa assistência técnica, ele pode verificar com o fornecedor se tem outra assistência técnica credenciada que não seja aquela. Mas, caso contrário, como se enquadra, acho que eletrodoméstico é bem essencial, troca o bem. Doutor Santini, muito obrigado pela sua participação, sempre muito esclarecedora. E agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Obrigado.